Esse é o mais que tem que fazer, vai tirar os restos de alimento, tá bom? É isso aí, então vocês vão já primeiro a escovar os dentes, a escovar a língua, limpar a língua, a usar o fio metal, não é isso? E quantas vezes vocês devem escovar os dentes, que é sempre depois dos refeições. Isso, muito bem, muito bem, então não pode esquecer, tá bom? Passar a palavra agora para o meu lado. Jailton. Tchau, gente.